Fala escolhidas! O Botafogo venceu o Atlético Goianiense por 4 a 1 na noite do último sábado no estádio Antônio Ascioli em Goiânia e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. O time se recuperou no segundo tempo com as mudanças feitas no meio de campo. Com isso, assumiu o controle do jogo, voltou a ter intensidade e construiu a maior parte do placar na segunda etapa. Luiz Henrique fez um jogo belíssimo, sofreu dois pênaltis, fazendo o gol dele em um e deixando uma noite mágica, onde ele simplesmente acabou com o jogo. Com bastantes desfalques, o time fez um primeiro tempo burocrático. O time tinha apenas um remanescente do quarteto de atacantes, geralmente usados como titulares por Arthur Jorge. Luiz Henrique era o principal nome em busca de jogadas de efeito em frente ao gol. Savarino e Tiquinho Soares foram baixas por causa de lesão. Diferentemente do habitual, o meio campo tinha dois jogadores mais de marcação, Danilo Barbosa e Alan. O treinador ainda optou por manter Cauê para ter um jogador de meio de campo com mais uma pegada de entrar na área. A ideia até surtiu efeito defensivamente, mas burocratizou a saída de bola. Os primeiros 20 minutos foram de total falta de saída de bola e de perigo de gol para ambos os lados. Em uma das poucas chegadas ao ataque, Luiz Henrique foi a linha de fundo e cruzou. Igor Jesus cabeceou, Pedro Rangel deu rebote e com isso Carlos Alberto abriu o placar para o Botafogo. A falta de poder ofensivo no meio campo chamou o Atlético Goianiense para o jogo. E com isso, aos 39 minutos, Cuiabano cometeu um pênalti, que o estreante Campbell converteu um a um placar do primeiro tempo. O Botafogo voltou para o segundo tempo com mudanças no meio de campo. Cauê saiu para a entrada de Oscar Romero. Logo em sequência entraram Marlon Freitas e Tietê. Com isso, os atacantes tiveram mais liberdade para poder atacar. E com isso, Luiz Henrique também ganhou mais liberdade, já que intermediária já estava povoada pelos meios de campo. A mesma liberdade que Igor Jesus também ganhou. Porque no primeiro tempo ele se sacrificou bastante, voltando até intermediária em busca de jogo. O Botafogo reencontrou o caminho da vitória. E a intensidade, que foi a marca principal de Arthur Jorge desde o começo do seu trabalho no Botafogo. Mais uma vez, o time mostrou resiliência e soube aproveitar as oportunidades dentro do próprio elenco. E também ganha confiança para mostrar que pode brigar por todos os campeonatos que está disputando. É isso galera, se inscreva, deixa o like, compartilha nos grupos de Botafoguenses. Tamo junto, valeu e até a próxima.